Ó, a gente ainda vai falar hoje, tá, com o nosso cara que sabe tudo o que acontece aí no Flamengo, Maurinho. Eu gosto de falar com ele, Maurinho. Eu vou começar a chamar ele de Maurinho. Você não vai me chamar de Maurinho porque eu não te dou essa liberdade. Caraca! Olha aí, cara! Não é Mauro, não é Maurinho. Não, pra mim é Maurinho. Não, não é Maurinho, não. Falando sério. Me chama pelo meu nome. Ah, mas aí tu foi chato. Não, não. Mas eu tô brincando com você. Isso aqui não é um programa de humor. Tá bom, mas às vezes é e dá audiência por isso. Eu não. Dá. É. Não tô preocupado com audiência. Tá bom, mas eu tô. Você tem que me tratar com respeito, me chamar pelo meu nome. E eu te trato com respeito, e aí você também me respeita no ar. Eu te chamo como o Tiago. Não, não, não. Mas eu te respeito e se eu faço isso é porque eu gosto de você. Então tá bom. Então tá bom. Comigo você não vai tirar marra no ar. Não, tio, eu tô tirando marra no ar. Tá sim, tá sim. Você quis me deixar desmoralizado e não vai. Me chama pelo meu nome. Tá bom, desmoralizado. Ninguém me deixa, Maurinho. Eu não tô desmoralizando você. Quis, você quis. Me chama pelo meu nome. Eu levo sempre na brincadeira. Então me chama pelo meu nome. Tá bom, vou chamar. Não, também. Tem respeito. Também. Tem respeito. Tá bom. Comigo marra, ninguém vai tirar, Maurinho. Fim de linha. Fim de linha. Segue o programa. Ninguém vai tirar. Segue o programa. Você quis ser marrento comigo e eu quis ser legal com você. Não tô sendo marrento. Quis. Não pediu pra você me chamar pelo meu nome e eu chamo pelo seu nome. Não, tá bom. Eu sempre fiz. Não, mas foi do jeito que você falou. Não te dou intimidade. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos em frente, vamos. Tá, mas foi uma coisa que não foi legal. Tá legal. E eu sou um cara que eu te trato bem. Eu também te trato bem. É, mas não tratou agora. Eu também não gostei. Não tratou. Então tá... Não, eu já te tratei com essa marra em algum momento. Eu acho que você não foi bem. Nunca. Tá bom. Então fala. Pô, Tiago, não me chama assim, não. Tá bom. Tá legal. Vamos em frente. É, tá bom. Então vamos em frente. Vamos em frente. Então fechado. Agora, já, já... Meu Deus. E ó, é lógico que vai sair, vai viralizar essa discussão aqui. Deixando claro, tá? Acontece aqui, temos temperamentos diferentes, um e um alto. Vamos falar uma coisa rapidamente? Tá? Fim de linha. É isso. Eu fui o grosseiro com você. Não, não, e eu também. Eu fui o grosseiro com você. Não, 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 não. O que eu quero deixar claro é que eu ia falar... Desculpas à pessoa que apontou o programa. Não, estamos juntos sempre. Eu não tenho. Você brincou comigo de uma forma até carinhosa. Eu fui o grosseiro, mas você não tem culpa. Não, não, não. E ó, eu gosto... E o que eu ia falar aqui, que eu acho o Mauro fundamental pro programa, quando eu falo até com as chefias do programa, eu falo, cara, esse cara é importante demais, porque sabe muito, porque tem o jeito dele, que eu acho que também é bom pro programa, cada um tem seu jeito. Então, aqui, não tem palhaçada. Aconteceu aqui, tá sendo resolvido aqui. Eu também peço desculpa, porque quando eu levo o desaforo, eu realmente me cedo às vezes. E aí, eu e o Mauro, ninguém. Porque às vezes as pessoas falam, vocês têm uma coisa contra o outro? Não, a gente tem temperamento diferente, a gente pensa diferente, mas eu repito, acho o Mauro fundamental pro programa, e sempre falo isso aqui com todas as chefias, não acho que a gente repercutiria tanto sem o conhecimento dele e sem o jeito sincero dele, que eu também sou muito sincero, geralmente é por isso que tem faísca, então também te peço desculpa. Tamo junto. Que vergonha, hein? Que papelão.